Música Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo zap. 15 997 72 51 56 TV Marte. De Tietê para o mundo. Olá meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mês de abril, primeiro de abril. E olha que o programa de hoje não é mentira, hein? Hoje o assunto vai ser muito bacana. Vai ser sobre os benefícios do artesanato. Você sabe quais são os benefícios deles? Não? E no segundo bloco hoje do programa vai ter uma pessoa muito especial. Aguarde um minutinho. Roda a vinheta. Voltamos, olha só, mais uma semana, mês de abril, primeiro de abril. Ai, dia da mentira, mas o programa de hoje não é mentira, não. O programa de hoje é sério. Vamos falar sobre os benefícios do artesanato. Vocês sabem quais são? Não. Você sabia que é terapia artesanal, não terapia ocupacional? Então, falando, se você começa a falar de terapia artesanal, terapia ocupacional, se a gente confundir as duas coisas, podem dar problema. Por quê? A terapia ocupacional são profissionais que estão, eles trabalham voltados para quê? Para ajudar as pessoas a ter independência. Imagina o seguinte, uma pessoa que teve a VE, não tem movimento nas mãos, eles fazem o quê? Eles ajudam a pessoa a ter o quê? Independência. Às vezes colocando um aparelho, às vezes modificando o jeito de trabalhar. Primeiro a fisioterapia, depois a terapia ocupacional. Mas isso não significa que a terapia ocupacional não possa usar a terapia artesanal para que haja uma ajuda, um movimento. Imagina aqueles movimentos finos, pegar um feijão, pegar alguma coisa. Isso precisa de técnica. A gente acha que não, porque o movimento é normal. Mas isso tudo movimenta alguns músculos e isso precisa ser trabalhado. Mas isso não vem ao caso. O nosso trabalho hoje é o quê? Falar sobre benefícios do artesanato. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Todo mundo acha que o artesanato serve ou para você ajudar na sua renda, ou muitas vezes as pessoas acham que é só por hobby. Mas não, a terapia artesanal vai muito mais além. Ela ajuda em muitas coisas. Eu vou passar para vocês uma lista de todas as coisas que podem ser ajudadas conforme você vai fazendo um trabalho manual, um trabalho de toda essa parte artesanal. Espera aí que eu vou ter que pegar aqui. Eu mudei aqui minhas coisas para variar, só que eu ainda não comecei, não acostumei ainda com esses papeizinhos todos. Então, vamos lá. É assim, vou citar alguns, alguns de 10, mais ou menos. Representa, imagina o seguinte, uma pessoa representa um desafio mental e conduz à resolução de problemas. Muitas vezes a pessoa precisa resolver um problema. E fazendo o trabalho artesanal, ela consegue fazer com que isso seja mais focado. A pessoa consegue focar mais. Melhora nas conexões sociais, aumenta a concentração, promove o desenvolvimento da coordenação, percepção espacial e habilidades motoras finas. Lembra que eu falei? A parte espacial e motoras finas? Olha só, coordenação motora também. Serve para aprender e ensinar. Concentra a atenção e o pensamento em um único trabalho. Então, foco, paciência. Isso é muito legal. Incentiva a imaginação e a criatividade. Protege a memória e reduz o risco da deficiência mental. Facilita a aprendizagem e as técnicas de relaxamento, meditação e ritmo. Olha só, vocês sabiam de tudo isso? Tem mais, espera aí. Serve como tratamento para a depressão e o estresse. Expressão de sentimentos como a valorização do autoconhecimento e da autoestima. Tratamento de transtornos psicológicos, tratamento de doenças crônicas, como, por exemplo, a artrite. Pessoas que têm problema de artrite, elas têm costume de ficar sem movimentos. Elas diminuem ou vão diminuindo o movimento. E isso não é bom, porque tudo que você diminui o movimento vai perdendo a função. Então, o que acontece? Você fazendo os movimentos de artesanato, seja pintar, seja fazer bordado, seja lá o que for, ele ajuda a você movimentar as articulações. E isso lubrifica toda a parte de líquido sinovial e, aumentando essa parte, a lubrificação das articulações, diminui a dor e aumenta a função. Olha só que importante que é. E pode também mudar completamente a forma como as pessoas se sentem em relação a si mesma. Meu, é muita coisa. Vocês não têm noção de quanta coisa a terapia artesanal, ou, como as pessoas dizem, a terapia ocupacional através do artesanato, faz. Parece que não, mas, às vezes, as pessoas precisam fazer alguma coisa. Às vezes, eu vou atender alguém aqui no meu consultório e falo, você precisa arrumar alguma coisa para fazer. Vai fazer um artesanato, vai fazer uma pintura, foca em outras coisas, porque, muitas vezes, a pessoa fica tão focada em coisas que não valem a pena que ela esquece que precisa de um bom livro, pintar uma tela. Além de expressar tudo aquilo que ela sente, ela também põe para fora as coisas que não estão fazendo bem para ela. Não é legal? Então, agora eu vou falar uma coisa para vocês. No segundo bloco, eu vou trazer uma pessoa muito especial para mim. Ela é dona de um bazar que se chama Pura Arte, em Boituva. Ela é especial por quê? Porque ela é especial. Cláudia Istrufaldi Mazini. Vocês não conhecem? Não? Então, aguarde um minutinho, que no segundo bloco, ela vai estar comigo. A Mundo Cia Viaje, prezando o bem-estar e segurança de nossos clientes e colaboradores. Estamos atendendo pelos contatos WhatsApp 1533844290 ou 15991432306. A Mundo Cia Viaje convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo, www.mundociaviagens.com.br Voltamos e olha só a mudança de tudo, porque a pessoa é muito especial mesmo. Cláudia, tudo bem com você? Muito bem, obrigada. É um prazer ter você aqui no meu programa. Gente, ela me conhece só há quase 56 anos. Pouco tempo. Pois é, né? Cláudia, me diz uma coisa. Você tem uma loja, o Bazar de Produtos de Artesanato. Me diz, quanto tempo você trabalha com essa loja? Com essa loja, eu trabalho há 20 anos. Nossa, já é tudo isso? 20 anos que eu possuo a loja. E já trabalhava antes, não tinha uma loja formalmente, mas eu já trabalhava com bordados, pelo menos há uns 10 anos anteriores. Enquanto eu trabalhava, eu morava em São Paulo. Aí depois me mudei aqui para o interior e houve a oportunidade da compra dessa loja em Boituva. E aí eu comecei a trabalhar com uma gama maior de possibilidades dentro do artesanato, além de bordado. Ah, legal. Então, gente, ela já fazia, ela riscava telas de bordado de arraiolo. E minha tia, ela dá aula, né? A tia Dalila dá aula. Exatamente. A minha mãe, nós começamos a trabalhar juntas, né? Aqui no interior, na época, há uns 30 anos atrás, não existia artesanato, na verdade, além do crochê, aquelas coisas mais triviais. E nós começamos, eu de São Paulo e minha mãe aqui no interior, a minha mãe começou a dar aula de arraiolo, que é um tipo de bordado português, né? Originalmente de Portugal. Era um trabalho que aqui pouquíssimas pessoas conheciam e as pessoas começaram a se interessar. Minha mãe começou a ensinar, ela começou a dar aula a domicílio, em outras cidades aqui próximas da região, né? Coisa que ela faz quase até hoje. Hoje já está bem mais limitado, porque minha mãe é uma senhora de 90 anos, né? E, apesar disso, ela ainda dá aula em Tatuí, pega o carro, vai dirigindo. E eu diria que, até por conta dessa atividade dela, ela se mantém hoje mentalmente sã, inclusive, né? É uma coisa que estimula ela, porque é um trabalho, ela ganha um dinheirinho, ela se relaciona com outras pessoas, o que para a idade dela é muito bom, né? E agora ela está um pouco mais limitada até pela idade, né? Tia, antes de tudo, ó, beijo, viu? Beijo, mãe. Ah, tinha que fazer isso, né? Ai, que delícia, que é diferente, né? E diz uma coisa, no começo, a sua loja, vocês tinham cursos de artesanato, certo? Tinha cursos. E qual era o público? Qual era a faixa etária e o público? Eram mais homens, mais mulheres, mais meninas, mais... Como que era o público? É um público bem heterogêneo, tá? Geralmente são pessoas com mais de 20 anos, né? Pessoas casadas, que precisam de uma atividade, além daquilo que elas já se dedicam do lar, né? De família e tudo mais, né? E mais senhoras também, senhoras, elas procuram bastante. Crianças, quando a escola, às vezes a escola estimula a criança, né? A trabalhar com artesanato. Então, a gente acaba tendo grupos... Tínhamos grupos também de crianças, tínhamos professoras que trabalhavam com as crianças, né? E era uma coisa bem ampla em termos de artesanato. A gente trabalhava com linha, com lã, com pintura, pintura em tecido, pintura em tela. Então, era uma coisa que, na época, ela era bastante difundida, tá? Depois a coisa foi parando um pouquinho, porque hoje nós temos um... As pessoas estão muito voltadas para a tecnologia. Então, estão deixando um pouquinho de lado a parte artesanal, né? E eu considero que isso não é uma coisa muito sadia em termos de até... Em termos de atividade mental e tudo mais, né? Enfim, a gente foi se adequando ao momento, né? Então, hoje nós não damos mais aula, não temos mais formalmente um espaço para aula, mas nós auxiliamos as pessoas que precisam, até porque elas também se orientam muito pela internet. Tem muita aula pela internet, né? Então, a gente acabou ficando mais exclusivamente com venda de material de artesanato. Ah, tá certo. E me diz uma coisa, né? Por causa do teu trabalho, você acaba conhecendo o teu... Do seu público, você acaba tendo uma intimidade com ele, certo? E, na sua opinião, qual é a importância do artesanato na vida da pessoa? Por sua bagagem nesse rumo todo, pelo seu conhecimento, por toda essa jornada sua de 20 anos. 20 não, vai, vamos dizer 30 anos, porque 10 de Arraiolo mais os 20 anos. Na verdade, é bem aquilo que você já falou no primeiro bloco. É tudo aquilo lá, né? E a pessoa, a gente atende muita pessoa que está fazendo, muitas pessoas que têm problemas de depressão, que estão precisando ter uma atividade além daquela da rotina do dia a dia. Por quê? Porque quando ela está fazendo um artesanato, quando ela está concentrada naquele tipo de trabalho, ela só está focada naquilo. Então, ela consegue, a cabeça consegue dar um tempo para os problemas que ela tem, né? Então, eu acho que isso aí é quase um ponto fundamental para a pessoa procurar uma atividade artesanal para ela poder ajudar no próprio tratamento, né? Então, uma loja de artesanato quase que funciona como uma loja terapêutica, eu diria assim. Porque tem muitas pessoas, inclusive numa faixa etária, assim, mais alta, mais velha, que ela não tem nem com quem conversar. Então, ela vem na loja, ela encontra a gente, ela conversa, ela para, a gente dá uma opção para ela do que ela poderia fazer, a gente dá uma dica de como ela vai fazer. Então, são pessoas que às vezes ficam na loja para conversar, para bater papo, né? Uma loja de artesanato é uma loja diferente de compra e venda de material. Às vezes a pessoa vem procurar, ela vem procurar conversar. Às vezes ela não tem com quem falar, né? Então, ela vem, ela vem para conversar e ela acaba vendo o que tem, o que não tem, acaba comprando, se interessando e acaba ficando um cliente fiel da gente. É uma coisa bacana. E tem alguém, algum problema que algum cliente seu foi lá e você viu que a melhora foi, assim, significativa? Você acompanhou essa evolução do teu cliente? Tem, Valéria. Tem, sim. Eu não saberia especificar para você, assim, quantas pessoas, mas alguns clientes a gente vê a evolução. Por quê? Não especificamente só por causa do artesanato, mas são pessoas que vieram à loja por indicação médica, de psicólogo ou psiquiatra, tá? Começaram, junto com o tratamento, a fazer artesanato e realmente houve uma melhora muito grande. Então, é sempre um trabalho associado a um profissional, né? Então, é uma pena que muitos profissionais não indiquem isso, né? Não são todos que indiquem esse tipo de terapia artesanal para ajudar em todo esse processo. Mas eu tenho clientes da loja que a gente percebeu que realmente conseguiu dar a volta por cima com os seus problemas e tudo mais, também por conta do artesanato. Puxa vida, que bacana, né? Agora, vamos assim, para as nossas considerações finais, né? O que você falaria para o público que está nos vendo, né? Para os nossos internautas, para os nossos fiéis escudeiros que estão sempre junto com a gente, as nossas meninas e os nossos meninos, porque tem muito menino também, viu? Tem, tive clientes. Ah, e eu... Tive os homens, sim. Nossa, e o tio Aldo, ele fazia, ele fazia raiolo. Eu tive um tapete que ele deu de presente para mim, a coisa mais linda. Gente, então, e os homens, eles estão começando também a fazer algumas coisas. Eu conheço alguns homens que fazem bordado, fazem alguma coisa. Eles acham que não é um trabalho, né, tão másculo assim, mas, né? Mas o preconceito está acabando em relação a isso. Às vezes, eles fazem esse tipo de trabalho junto com as esposas, né? Principalmente no crochê. Junto com as esposas, por quê? Porque é uma maneira de aumentar um pouquinho a renda doméstica, né? Então, eles têm lá a renda deles e nas horas de folga eles ajudam, eles fazem tapete de crochê, né? Usam muito barbante, eu vendo muito barbante, que é o que mais o pessoal gosta de fazer, né? E ajuda no orçamento doméstico. Ai, que legal. E você teria alguma coisa para falar para o nosso público, assim, para a gente finalizar o programa de hoje? Que já está acabando, né? Para variar. Para variar, é tudo tão rápido. Bom, o que eu teria para falar seria que a gente não pode esquecer desta parte também de trabalhos manuais, né? Apesar de nós estarmos numa era muito tecnológica, a gente está muito ligado a computador, celular, né? A tudo que diz respeito a essa mecânica tecnológica, né? Mas a parte de artesanato é uma coisa muito importante para tudo aquilo que você falou no começo do programa, até para o refinamento fino da mão, né? Então, é uma coisa que as famílias, os pais deveriam incentivar, não deixar isso acabar, isso morrer, né? E deveriam sempre incentivar as crianças a fazerem alguma coisa, se interessarem por alguma coisa, porque isso eu acho que vai chegar um momento que vai voltar com tudo quando as pessoas perceberem que a vida não é só mexer em computador. Pois é, isso é verdade, né? Agora, eu preciso falar uma coisa. Se as pessoas quiserem comprar alguma coisa, principalmente as pessoas de Boituva e região, onde elas podem te encontrar? Vocês podem me encontrar em Boituva, na Rua Professor José Assade Atala Júnior. Puxa vida, depois vai colocar, viu? Vai colocar, porque o nome é bem grande. 119, loja 1 e 2. Nós reformamos, é Bazar por Arte, né? Nós reformamos a loja faz um mês, mais ou menos, né? Infelizmente, a gente teve que dar uma parada, né? Como todo mundo aqui do comércio, mas a loja foi reformada, modernizada, né? Para poder atender melhor os nossos clientes, para ficar um ambiente mais agradável, né? Um ambiente gostoso, com uma energia boa, né? Que a loja era uma loja antiga, de 20 anos, né? Uma loja antiga. Então, agora ficou uma loja gostosa, bonitinha, com uma energia renovada, né? E nós esperamos aqueles que estão interessados ainda em artesanato e os que também não estão e quiserem conhecer. Ai, é muito legal, gente. Que venham conhecer a loja, né? É gostoso porque é tudo muito colorido. Muito colorido. É tudo muito colorido, é tudo muito arco-íris, gente. E nesse ar de arco-íris, com todas essas energias que estão no ar, né? Eu quero desejar a vocês... Ah, eu quero só falar mais uma coisinha, posso? Pode falar. Posso? Pode. Só mais uma coisinha. Além do artesanato, que nós vendemos material para artesanato, nós também fazemos bordados computadorizados, né? Então, nós temos toalhas, temos enxoval para bebê, que nós personalizamos, né? E fica um trabalho também muito bacana e a disposição dos nossos clientes. Ah, é verdade. Isso é mesmo. E é muito bonito mesmo, viu, gente? Não quero puxar sardinha, não, mas é bonito mesmo, tá? E com todas essas coisas maravilhosas que foram faladas hoje, com todo esse clima gostoso, essa energia toda maravilhosa, primeiro de abril e não é mentira, é tudo muito verdade, tá certo? Eu desejo uma excelente semana para vocês. Cláudia, eu quero te agradecer pela entrevista, por tudo que você passou para a gente. Foi muito bacana, bastante, sabe? É um conteúdo muito rico, por mais que seja, assim, simples, né? O tempo é muito restrito, mas dá para passar uma informação muito boa. Eu agradeço de coração e com... Eu é que agradeço a oportunidade. E com esse clima maravilhoso, beijo, até a semana que vem. Tchau. E aí, pessoal, beleza? Bom, estou passando aqui hoje, nessa quarentena, para lembrá-los da nossa campanha, campanha do SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo. Lembrando que essa campanha a gente começou faz uma semana, mais ou menos, e visa apoiar os artistas e técnicos do nosso Estado. Então, para você aí que pode ajudar com uma cesta básica ou depósito na conta do sindicato, eu vou deixar logo após esse vídeo certinho o número da conta, WhatsApp, e-mail, para vocês estarem entrando em contato com a gente, tá bom? Agradeço muito, desde já, o apoio de vocês, nesse momento que os artistas e técnicos, com o cancelamento dos shows, dos eventos, dos espetáculos teatrais, é um momento muito difícil, mas que juntos nós vamos passar por ele, tá bom? Grande abraço a todos, espero a ajuda de vocês!